Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Léo de Ventas, estamos juntos aí na área de novo, beleza pura? Bom galera, isso aí é um pedido aí da Valesca, que é uma assinante do meu canal, eu converso com ela também, ela pediu para mim fazer esse vídeo falando por que eu me tornei ateu, entendeu? E eu vou fazer esse vídeozinho aí. Mas antes disso, eu queria só dar uma satisfação aí, que eu tinha colocado um vídeo falando assim, nem todo muçulmano, nem todo muçulmano é terrorista, mas todo terrorista é muçulmano. E eu queria, eu tirei esse vídeo porque eu vi uma explicação do Kennedy Litaif, e eu vi o quanto eu estava sendo preconceituoso nessa frase, estava sendo preconceituoso, entendeu? Eu não entendi no começo, quando eu vi o Leandro Carnaval falando, eu pensei de uma maneira diferente, entendeu? E quando o Kennedy Litaif me explicou, eu percebi que realmente a gente não pode julgar aquele povo muçulmano por causa de algumas pessoas, e não é só muçulmano que, não é só terrorista que é muçulmano, tem terrorista cristão, qualquer pessoa pode cometer terrorismo, entendeu? Então, aquela minha frase realmente foi infeliz. Eu acho que o Leandro Carnaval também foi infeliz naquela frase, entendeu? O que a gente tem que combater é o fundamentalismo religioso, entendeu? É isso que a gente tem que combater, porque a pessoa que é fundamentalista religiosa, ela pode cometer atrocidades, entendeu? Então, eu só queria deixar isso aí claro, e se eu cometi algum tipo de preconceito contra você que é muçulmano, assim, eu peço desculpa aqui, eu sou sujeito homem para assumir minhas falhas, assumir meus erros, e se eu cometi algum equívoco, eu peço desculpa, eu sou contra o terrorismo, entendeu? De qualquer tipo, seja ele por parte de muçulmanos extremistas, de cristãos extremistas, eu acho que o terrorismo é errado, entendeu? Tirar vidas é totalmente errado, tá ok? Então, é isso que a gente tem que combater, o fundamentalismo religioso, e pedir desculpa também a você aí, Kennedy Littay, porque pô, você me deu uma explicação aí, e eu percebi o quanto eu estava sendo preconceituoso, obrigado aí por abrir meus olhos, cara, valeu mesmo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, gente, por que eu me tornei ateu, né? Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo, vamos fazer uma viagenzinha aqui com o tiozinho Léo. Bom, minha família não é religiosa, tá? Não é aquelas de frequentar a igreja, mas tem fé, tem fé em Deus, né? Meu pai, minha mãe, minha tia, minha tia é cardecista, tá? Eles têm fé, acreditam em Deus, entendeu? E eu não vejo problema nenhum com isso, entendeu? O que eu sou contra é uns babaquinhas igual o Dede é o cristão, entendeu? Que querem impor goela abaixo, entendeu? Acreditar em Deus é um direito de cada um, entendeu? Eu não tenho esse direito de interferir na crença de ninguém, entendeu? Agora, a partir do momento que eles venham tentar impor isso a mim, invadir o meu espaço alheio, amigo, aí sim eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que ficar indignado. Então, meus pais nunca foram ateus, mas sempre acreditavam em alguém, em Deus, mas nunca foram religiosos assim, praticantes, tá? Então, eu fui infelizardo aí nessa parte aí. Eu busquei Deus por mim mesmo, não tive influência de ninguém, assim, amigos, né? Mas também não quero colocar a culpa deles não, porque eu era cabeça fraca, entendeu? Maria vai com as outras, então eu assumo também esse erro aí. Então, o primeiro contato, assim, que eu tive com a religião foi com o meu tio Jairinho. Ele é tio da minha prima Rosane, tá? E ele era da igreja batista tradicional, aqui perto da nossa casa. E ele é um cristão fervoroso, entendeu? Nunca foi, assim, fundamentalista, mas tinha fé dele, ia para a igreja e tal. E ele me levou a primeira vez na igreja batista. E lá eu aceitei Jesus, né? Aceitei Jesus. E fiquei sendo embaixador do rei, fiquei com ele na igreja e tal. E aquilo ali foi alimentando a minha fé, tá? Aí depois eu saí, abandonei também, vi que eu não estava com muita mais dúvida do que certezas, entendeu? Eu sempre tive esse pensamento crítico, entendeu? De mim, mas só que eu achava, como todo mundo falava, que aquilo era coisa do diabo, né? Coisa do diabo e tal. Pô, esses pensamentos que tem na tua cabeça, aí tu fica duvidando. Quando eu perguntava para alguém, aí as pessoas falavam, ah, tá duvidando, cara, isso é o diabo, não dá mole pra isso não. Mente vazia é oficina do diabo. Sempre ouvi isso. Entendeu? E eu achava que esses pensamentos, esse meu raciocínio crível, realmente fosse coisa do maligno, né? Então, beleza. E hoje a gente sabe que Deus, diabo, isso é tudo invenção, mano. Mas tranquilo. Aí fui crescendo, né? Tal. Conheci minha ex-esposa, tá? Comecei na Assembleia com ela, a gente namorava na época, né? A gente ficava namorando, a gente ia para a igreja, fui para a Assembleia, qual é que ela é da Assembleia? Fui na Universal, entendeu? A gente visitava outras igrejas. E aquilo ali foi aumentando a minha fé também, entendeu? Eu gostava dela e tal, eu estava amando. Então, fui mais na época, eu não estava nem buscando a Deus, realmente. Estava indo por causa dela, porque eu gostava da companhia dela e tal. Então, eu ia com ela, tá? Beleza, mas depois é como a... Tem até uma passagem que diz, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E hoje eu acho que isso é uma forma de lavagem cerebral, entendeu? Quanto mais você vai sendo colocado essas ideias na cabeça, é mais fácil de você engolir, entendeu? E fui com ela e tal, resolvemos nos casar. Casamos, né? Meu casamento durou 10 dias, entendeu? Ela me acusou de uma coisa que eu não fiz, a minha mãe criou uma prima minha. E eu tenho essa minha prima como uma irmã, entendeu? Uma irmã minha e... E, pô, minha prima pode trocar de roupa na minha frente, cara. Eu não tenho maldade mesmo com a minha prima, entendeu? E ela me acusou de ter ficado com ela, não sei o que. Ainda botou o filho dela pra falar que viu, não sei o que. O filho dela já me chamava de pai, eu perguntei... Gabriel, você viu pegando a Jéssica e tal? Não, não, minha mãe tá maluca. Quando ele falou aquilo, eu achei que ela tava usando aquilo ali pra... Ah, sei lá, casou, não quis ficar mais, não viu que não era aquilo que ela queria. Ou tinha uma outra pessoa, não sei, entendeu? Então, a gente terminou, entendeu? E aquilo ali foi um baque pra mim, eu tava na igreja, entendeu? Eu tava, pô, certinho na igreja e tal. Eu tomei um baque, mas mesmo assim não me afastei. Continuei indo, achava que ele era um propósito de Deus na minha vida, pra testar minha fé, como muitos cristãos fazem, né? E eu continuei indo, fervoroso e tal. Isso foi o caso em 2008, tá? Aí durou 10 dias e tal. Aí quando foi em 2012, saiu o nosso divórcio, né? Que demorou 4 anos aí pra sair. Porque eu tentei entrar com o pedido de anulação. Aí, mas eu não consegui o pedido de anulação. Aí teve que sair em divórcio mesmo, demorou 4 anos. Se eu entro direto com o pedido de divórcio, sairia em 1, 2 anos. Mas tranquilo. Aí, essa é a história passada. E eu continue indo. Aí como foi em 2012, né? Eu era da Paz e Vida, fui batizado na Paz e Vida. Aí eu vi muitas coisas ali dentro, muitas coisas erradas. E comecei a questionar. E comecei a procurar na internet, né? Vídeos relacionados a ateísmo. Porque isso estava muita dúvida na minha cabeça. Muita dúvida, muita dúvida. Eu tinha me formado em teologia, tá? Lá na Paz e Vida. Tinha feito curso de pastor. Fiz faculdade desintegrada também. Do Instituto ICT. Me formei ali em teologia. Então, começam a vir as dúvidas. Eu li a Bíblia toda, 4 vezes, de Gênesis e Apocalipse. E sempre com essas dúvidas. Aí eu falei, pô, cara, isso não é certo. Não pode ser só coisa do diabo. Isso tem que ter essa coisa aí. Deve ser alguma coisa realmente que está errada. Daí comecei a pesquisar fontes extras, entendeu? Extra Bíblia. E comecei a ver canal do Pirula. Canal do Eu Ateu, que hoje era Eu Ciência. Do Pedro, do Ateu e Forma. Entendeu? E entre outros canais. Comecei a pesquisar e vi que eu não estava sozinho. Vi que tinha pessoas também que pensavam da mesma forma que eu. Entendeu? Conheci o canal do Eustáquio Presley. Porra, aí foi o inicial aí pra mim começar. Ver que realmente há erros na Bíblia e as pessoas fundamentalistas que não querem aceitar. Entendeu? Os erros são tão gritantes que é uma desonestidade intelectual tapar o sol com a peneira e dizer que ali não tem erros. Entendeu? São tão gritantes. Entendeu? E os fundamentalistas não têm escrúpulos em fazer isso. Entendeu? Eles fazem isso direto. Entendeu? Deturpam, como o professor fala. A emenda sai pior que o soneto. Entendeu? Dá vontade de rir, cara. Quando tu vê o cara tentando explicar um texto bíblico. Que tá na cara ali que foi erro. Entendeu? E quando eles falam que não, porra, é desastroso. É desastroso. Entendeu? Então, aí, foi quando foi em 2012 e me descobri ateu totalmente. Entendeu? Porque antigamente sempre tive dúvidas. Desde os meus 12 anos, quando eu fui pra Batista, sempre ia. Mas sempre tinha uma dúvida na minha cabeça. E quando foi em 2012, eu vi realmente que essas dúvidas não eram coisas de minha cabeça. É que realmente há erros ali, discrepâncias, distorções. Entendeu? Contradições. E querer fugir disso é desonestidade intelectual. Entendeu? E isso me levou ao ateísmo. Aí comecei a buscar outras religiões, estudar pra ver, entender e vi. Aí comecei a estudar antropologia, sociologia e percebi que cada povo, cada cultura tem seus costumes e suas religiões. Entendeu? E se eu nascesse lá nos países árabes, hoje eu seria um muçulmano e estaria combatendo os ateus, os cristãos. E assim, é muita prepotência. Se você achar que nasceu no país, que o teu Deus é ali, que a tua religião é correta, aquela igrejinha que você segue é a correta. Qual é a chance disso? Qual a probabilidade disso ser certo? Entendeu? Eu comecei a me questionar, comecei a ler Deus é um Delírio, do Richard Dawkins, entendeu? Comecei a procurar livros de ciência, fui estudando e hoje sou um ateu convicto, entendeu? Pode existir um Deus no universo? Pode. Mas é tão ínfimo, é tão ínfimo, que é um absurdo a gente apostar que sim. E se ele existir, pra mim é indiferente, porque ele não ajuda a gente aqui embaixo, entendeu? Não ajuda as criancinhas na África, não ajuda, não faz porra nenhuma, então é indiferente se ele existe ou não, entendeu? O mal do religioso fundamentalista é que ele, quando acontece alguma coisa boa, ah, é Deus que ajudou, e quando acontece uma coisa ruim, Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Porra, então é, sempre tem um lugar pra você encaixar Deus, então porra, aí é fácil, ele sai pela essa tangente, entendeu? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira, entendeu? Então ele permitiu que aquela criancinha fosse estupada, porra, se não cai uma folha de uma árvore, ele permitiu que o cara, porra, se ele realmente tivesse um senso de justiça, ele é, tivesse realmente um senso de justiça, ele faria isso, entendeu? Ele impediria aquele cara de fazer o mal, ah, porque depois ele vai ser jogado no lago de fogo eterno, porra, tu acha que ser jogado no lago de fogo eterno é melhor do que impedir? Porra, olha a justiça divina, entendeu? Se não há nenhuma justiça humana, nenhuma justiça haverá, grande Kennedy Litaif, entendeu? Ele fala sobre isso e é verdade, cara. Então, eu vi que as coisas estão nas nossas mãos, então a gente tem que fazer o melhor pra gente agora, porque eu não vou nascer de novo, você não vai nascer de novo, então tem que viver a vida o melhor possível, entendeu? Bom, gente, o básico é isso aí, não sei se eu consegui responder tudo, qualquer dúvidas a mais, coloquem aí nos comentários, tá bom? E aí eu falei, né, o Kennedy Litaif, ele fez uma... eu tinha colocado um comentário em cima desse meu comentário, ele fez um texto lindo, eu vou deixar esse texto aí pra vocês aí, tá? No finalzinho, tá bom? Um abraço aí. O estudo não traz inteligência, e sim, a nossa capacidade de interpretá-los nos qualifica para este adjetivo. Portanto, um homem burro estudado será sempre um estudado burro. O irapuru, quando canta, a floresta emudece. Pense, o João de Barro é famoso pela construção, mas não chega aos pés do Japiim e sua casa de engenharia egípcia. A inteligência foi um ganho exponencial que a evolução nos presenteou, mas como sempre, existem os burros para fazerem as trocas no dia seguinte. Pense, duvide e questione. O conhecimento é o caminho, a verdade e a vida. A inteligência é o sopro de luz do conhecimento, a cereja do bolo, o ponto fora da curva e a visão lateral, dispondo da principal. O aposto do ócio e o poder imensurável do intelecto humano. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Grande Kennedy Litaif O Mago do Ateísmo O Mago do Ateísmo O Mago do Ateísmo O Mago do Ateísmo O Mago do Ateísmo